E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGzão, a Braba Aqui ó, traseira, já tá desmontada, saquei uma traseira dela, tem vídeo no canal galera que eu fiz tirando a traseira, tá? Deixamos daquele jeitão, mas hoje galera é o seguinte, vamos aproveitar que eu tô desmontando a moto, fazendo algumas coisas na moto, tá? E vamos tirar o CDI, né? O CDI fica embaixo aqui do tanque, vamos tirar ele pra gente ver qual o CDI que minha moto tá usando, tá? Porque cara, a pergunta mais frequente que eu recebo é isso, né? O pessoal me perguntando qual o CDI que minha moto usa Principalmente quando eu faço algum rolê, que tô acelerando ali, corta giro e tal, o pessoal pergunta, top speed também, né? O vídeo de top speed o pessoal pergunta sempre qual que é o CDI que ele tá usando, né? O que eu tô usando no caso E hoje, vamos responder essa dúvida, né? Muita gente acha que eu troquei o CDI dela, tá? Porque essas motos aqui, muitas delas não corta giro, tá? Outras corta, outras não, enfim E aí o pessoal acha que eu troquei, porém galera, eu nunca troquei o CDI dessa moto, tá? Desde quando eu comprei ela Do jeito que ela veio, tá? O CDI dela, eu deixei o mesmo, tá? Então o CDI foi uma coisa que eu não troquei Tá o mesmo até hoje, tá? E aí, vamos ver qual é o CDI que essa moto tá usando Será que é a original? Será que não é? Enfim, eu já tirei, né? Já olhei aqui qual que era o CDI e tal Dei uma pesquisadinha também no Google, né? No Mercado Livre, né? Pra ver como é que era e tal Será de outra moto, ó? Vamos tirar aqui o banco Vamos tirar aqui o tanque também, galera? Porque fica aqui de baixo, tá? O CDI da moto, ó, vamos tirar aqui Tirar o parafuso do banco, vamos Vamos desvendar esse mistério Hoje, cara, olha só O CDI tá aqui, galera, ó Vamos tirar ele, tem uma borrachinha aqui que ele vai preso, ó Vamos tirar ele Ó Eita, rapaz, sacamos o bicho Vamos voltar aqui o tanque E aqui, galera, tá o CDI Da minha moto, olha só Esse é o CDI E aqui, ó Aqui do lado tem a especificação dele, né? Tem aqui a marca É original, marca original, tá? Ó Marca denso, ó Tá vendo? E aqui tem as especificações dele, tá? Made in Brasil É produzido no Pólo Industrial de Manaus, tá? Essa moto aqui É produzida lá também Então, tipo assim, é original da moto Aqui, galera, tá o código dele, ó Esse aqui, ó É o 1000 Barra 2560, tá? Tem aqui todo o código, né? AZ 0 7000 Traço, né? Barra 2560, tá, galera? Então, esse é o CDI Que minha moto tá usando, galera E aí, cara Eu fui ver isso aí, né? Coloquei lá no No Google No Mercado Livre Pra ver Se era realmente da FAM Ou Da 150 Enfim O pessoal apertava bastante Se era da 150 O CDI E aí, galera Coloquei aqui tudo certinho E eu vi Lá no Mercado Livre, tá? Os anúncios Que tá lá Pra essa moto aqui mesmo, tá? A gente pegou aqui A carenagem ficou Acostando aqui Pera aí Deixa eu dar uma tiradinha aqui Aí Então, eu vi lá, galera Que esse CDI No Mercado Livre Tá lá Que é Da FAM, né? De 2005 2008 Então, assim Ele é original Da minha moto, galera Provavelmente Ele vai ser original Da minha moto, tá? E aí, galera Não sei se esse CDI aqui Esse mesmo CDI Saiu Na 150 Ou não, tá? Eu tentei Ver certinho pra mim Ver se eu descobri Eu não consegui descobrir Não achei nada Falando sobre isso, tá? Então, assim O da 150 Geralmente tem uns códigos Diferentes Então, eu acredito Que não seja, tá? Pode ser Que algumas 150 saiu Com esse CDI também, né? Porque geralmente Algumas peças São compartilhadas E tal Mas Eu não tenho bem certeza, galera Mas Esse aqui, galera É Da minha CG Porque Da FANA, no caso É original dela Porque eu vi lá No Mercado Livre E tá Que é original Da FAN De 2005 A 2008, tá? Então, assim Não troquei É original ainda Esse é o código, tá? Pra quem quer saber aí, ó O código dele é isso aí Beleza? Quem quiser comprar É O pessoal fica assim, galera Porque Essa moto aqui Muitas não cortam giro, né? E aí, tipo O pessoal fica meio assim, né? Qual que você tem que tá usando? Acho que eu troquei o CDI Não Na verdade, galera Eu acho que algumas Dessas motos saíram Com o CDI de corte E outras saíram Sem corte, tá? Então, por isso Que tem aquele negócio, né? Algumas não cortam Outras cortam Ah, Jan E por que que corta, né? Qual que é as vantagens De cortar? É Qual que é melhor? É o sem corte Ou com corte? E bom, galera É o seguinte A minha moto Eu gosto De cortar giro e tal Eu gosto do corte E é o seguinte O corte Muita gente acha Que é pra fazer graça, né? Porém O corte, galera De giro Também é Pra proteger o seu motor, tá? Eu não gosto muito De CDI sem corte Por quê? É bom, né? Pra, tipo Dar mais velocidade E tudo mais Porque o motor Ele vai até Onde ele aguentar, entendeu? Porém É bem perigoso, tá? O CDI sem corte É bem perigoso Porque o motor Pode acabar Excedendo ali O limite dele E aí Atrapalhando É Atrapalhando não Passando por cima de válvula, né? E tudo mais Então, tipo assim Pode flutuar a válvula Enfim Eu ia falar Atrapalhando válvula Eu tô meio Meio doido já Mas, enfim É perigoso, tá? Pode quebrar o seu motor Se tiver sem corte E também, galera Tem umas motos Que é o seguinte O pessoal troca Às vezes coloca Da 150 E aí O pessoal vem falar pra mim Assim Ah, minha moto Não desenvolve bem Minha moto Corta muito cedo A minha moto Não passa de 120 Chega no 120 por hora Ela corta, tá? E aí Que tal o negócio, né? Se você for trocar o CDI Olha bem certinho Antes, tá? Eu não sei Exatamente Qual RPM Que esse aqui corta Não sei exatamente qual Mas ele corta bem Com bastante RPM Bem acelerado mesmo Porque até mesmo O corte dela É bem acelerado E ele gira bastante Beleza? Então, assim O que acontece Se você for colocar Um CDI nessa moto Você tem que ver o seguinte, galera Quanto que ele vai girar Se vai desenvolver bem a moto Porque muitos cortes de giro Muito CDI de corte Ele corta muito cedo E aí Acaba atrapalhando O desenvolvimento da moto A moto acaba cortando muito cedo A moto fica limitada Fica manca Beleza? E aí Com o CDI Que gira mais Você consegue Ganhar mais velocidade também Beleza? A minha moto, galera Em top speeds Que eu já fiz Com essa moto aqui Ela corta De quinta marcha Quando ela vai chegar Em 140 Ela corta, tá? Ela deve cortar Ali em 138 Por hora Mais ou menos Porque Ela não chega bem No 140 Beleza? Tem vídeo aí no canal Que eu já fiz Mostrando e tal Já faz tempo já Então, assim Ela pega Essa velocidade Em uma descidona Muito forte, tá? Se tiver uma descidona Boa Uma descida bem boa mesmo Aí ela pega Essa velocidade E corta A quinta marcha Mas é bem difícil, tá? Então, assim Tudo isso Interfere, tá? Galera Se não tiver corte É perigoso É bom, né? Questão de velocidade Mas é perigoso Acabar flutuando Válvula Quebrando seu motor E se tiver um corte Com corte, né? O CDI com corte Porém Um corte muito cedo Vai atrapalhar O desenvolvimento Essa moto Ela não vai andar Do jeito que você queria Beleza? Então, é isso, galera Esse é o CDI Desvendado Esse mistério aí Olha, tá coisando aqui Depois eu vou colocar De novo ali no lugar Foi desvendado O mistério aí Beleza? O pessoal que me pergunta Sempre aí É esse O CDI Que tá na minha moto Beleza? Então, é isso aí, galera Vou respondido A dúvida de vocês aí Espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Beleza? Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí Com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza? Aqui na descrição Tem o link No meu Instagram Para os parceiros Então vai lá Dá uma força Me segue no Instagram JuliãoGomesYT Pra vocês Ficarem por dentro de tudo Beleza? Também Deixa aqui embaixo Seu comentário Sua sugestão de vídeo E é isso aí Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Ui